Na bola que chega aqui no Matheus Silva, Matheus Silva vai afunilando ali na pressão, preferiu tocar mais atrás com seu companheiro de zaga que é o Ailton Júnior, o Ailton sacode lá na frente, olha o time do Afogados descendo na bola tocada, passou por todo mundo, a zaga se atrapalhou, olha o toque, o goleirão defendeu e o árbitro marcou, gol, 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 do Afogados fazendo a festa ali o atacante do time do Afogados, o Anderson Chaves que não tem nada a ver com a bobeira que fez o Eric, Eric no meio de dois pediu falta, o árbitro não deu, pode gerar o contra-ataque, tá se mandando o Matheusinho, ele vai entrar na área, pode sair uma jogada perigosa no toque, gol, do Afogados, mais uma bobeira, mais uma bobeira da zaga do São Paulo Cristal, o Matheusinho que não tem nada a ver com isso, puxou o contra-ataque, entrou na área, bateu cruzado, dois defensores do time do Afogados, na verdade do time do São Paulo tentando ali, quem sabe salvar, jogador Tintin tocou com o zagueirão, o Ailton Júnior que sacode lá com o lateral esquerdo, o Matheus Silva no toque, vai se mandando a coruja, pode pintar uma jogada perigosa, olha o lançamento, a bola passou no toque, bateu na trave e voltou. Gol, do Afogados, Nunes teve que bater duas vezes pra balançar as redes do arqueiro Rafael e fazer a festa da torcida da coruja aqui no estádio. Capitão, Ailton Júnior, ele rapidamente mete um belo lançamento ali, pode pintar mais um toque, olha o golaço, gol, Anderson Chaves, Anderson Chaves marca o segundo gol da partida, o quarto do Afogados, no belo lançamento do Afogados, quando o Felipe toma distância de perna direita, bateu, gol do Afogados, Felipe, Felipe de perna direita, bateu no lado. Zé 14, no lugar do zagueirão Pedro que não deu mais, viu? Daqui a pouco a gente confirma, vem trabalhando o time do Afogados, pode pintar mais um, vai pintar o sexto, olha a bola tocada! Gol, Marquinhos, camisa 22 na belíssima jogada de contra-ataque, no belo contra-ataque, o Marquinhos com o gol escancadando. De qualquer maneira o Isaías acabou sendo desarmado, é mais um contra-ataque, o time do Afogados vai se mandando da bola girada pra trás, gol, ele de novo, ele de novo, Marquinhos, que marcou o sexto, agora marca o sétimo. Música Música